E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo para você mais um vídeo de dicas de configuração de tonagem aqui no Forza Horizon 4. Como a gente está na estação de inverno, eu resolvi fazer outra opção de carro na classe S2, para a gente correr nessa estação, porque por enquanto eu só tenho um Rung RS200, que é um carro excelente quando a pista está coberta de neve, mas quando a pista está só molhada, é um carro muito arisco. Então, eu resolvi fazer esse carro aqui, o pessoal sugeriu, é uma ótima opção, eu já testei esse carro. Depois que eu trazer a configuração de tonagem completa para você desse carro, eu vou trazer algumas corridas online para a gente tirar uma conclusão a respeito desse carro aqui, que não parece ser um carro melhor do que o Rung RS200, mas eu achei ele mais completo, porque ele além de andar na pista molhada, ele consegue andar na pista coberta de neve também. Antes da gente começar, é muito importante que você deixe o seu like, mande um salve nos comentários no final do vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva para você aproveitar todas as dicas do Forza Horizon aqui do canal. Então, eu estou aqui na parte de aprimoramentos e eu vou te mostrar todas as peças que eu coloquei nesse carro aqui. E na sequência, eu vou te mostrar as configurações de tonagens também. Eu sempre começo aqui na conversão, troca de motor, ele está utilizando o V12 Racing, troca de conjunto de transmissão. Para quem é novo aí, os carros aqui do Forza Horizon tem que ter tração nas quatro rodas, principalmente quando você corre no inverno ou em qualquer outra opção de estação, tá? Eu recomendo você utilizar a tração nas quatro rodas. Aspiração, original, plataforma e controle, ele só tem a opção de aerofólio e já é o original do carro, tá? Essa outra opção aqui a gente tira, ele vai para a classe X e ele perde um pouco de aderência, então não compensa. Pneus e aros, composto de pneus. Ele está utilizando o pneu de Rally. Eu achei que ele ia perder a aderência, mas ele tem aquela característica do Porsche Cayman 2015, que é um carro que ele não parece que tenha aderência, mas quando você coloca na pista, você se surpreende com esse carro aqui. Eu vou ver se eu acho outros modelos que têm essa característica. Como você está vendo ali, aceleração GS laterais, esse carro aqui nem tem uma força G lateral tão grande assim para um carro da classe S2. Pois ele tem menos que um Apollo e ele consegue ter uma aderência muito melhor do que o Apollo quando a pista está coberta de neve. E eu gostei muito desse carro também quando a pista está molhada, tá? É outra opção que a gente está tendo aí além do Runge RS200, que é excelente, mas só quando a pista está 100% coberta de neve. Já esse carro aqui, tanto a pista coberta de neve ou a pista só parcialmente, aquela pista bem molhada, esse carro aqui vai andar muito bem. Largura de pneu dianteiro está original, eu só coloquei largura de pneu traseiro porque não sobe o nível do carro e dá para a gente ter mais aderência. Estilo de aro, essa é a primeira opção aqui, ó. Eu coloquei esse aro aqui, é o aro mais pesado, tá? Você tem outras opções, tem essa aqui que é o mesmo peso, tá? Recomendo você colocar um estilo de aro que tem o mesmo peso desse carro. Eu optei por essa opção aqui, mas você pode colocar outro modelo, mas tem que ter o mesmo peso. Tamanho do aro dianteiro original, tamanho do aro traseiro eu coloquei no máximo, para ele subir o peso do carro porque senão ele vai para a classe X. Largura de pista dianteira, eu coloquei esse primeiro estágio aqui. Largura de pista traseira, eu coloquei no máximo. Conjunto de transmissão, embreagem original, transmissão de corrida eu coloquei porque a gente tem que fazer alguns ajustes aqui para a gente aproveitar o máximo de aceleração desse carro. Linha de transmissão original, diferencial de corrida. Plataforma em controle, freios originais, molas originais porque ele já tem molas de corrida. Redução de peso, redução de peso de corrida. Esse carro aqui, ele é bem leve, cara, ele está pesando 855 kg. É porque esse carro aqui é um carro de corrida mesmo, tá? Motor, entrada de corrida, coletor de admissão original, sistema de combustível de corrida, ignição de corrida, válvulas de corrida, cilindrada original, pistões originais, óleo e arrefecimento original. Certo, terminamos a parte de aprimoramentos, agora a gente vai fazer a configuração de tunagem para a gente aproveitar o máximo do desempenho desse carro aqui, tá? Não adianta colocar as peças no carro sem fazer um ajuste, principalmente a escala de marcha desse carro aqui porque a gente precisa colocar o máximo de aceleração possível. Não se esqueça, se você está vendo o vídeo até aqui, deixa o like aí, tá? Não se esqueça, é muito importante porque eu quero trazer mais dicas como essa aqui para você. Se você não é inscrito, se inscreva para você aproveitar todas as dicas aqui do canal. Estamos aqui na configuração de tunagem, lembrando que toda essa parte aqui tem vídeos detalhados aí no canal, tá? Então fica ligado se você quer aprofundar mais em configuração de tunagem, dá uma olhada no conteúdo aí do canal, tá? Eu deixei 1.0 dos dois lados aqui porque a gente já cansou de testar. A gente usa isso aqui até no Fusion Horizon 3, Fusion Horizon 2, 1.0 aqui tá ótimo, tá? Aqui nas marchas eu determinei essas escalas aqui testando o carro em uma corrida de velocidade. Essa configuração de tunagem que a gente vai fazer, a gente vai correr no modo online e no modo campanha, tá? Então eu testei esse carro aqui em uma corrida de velocidade. Não coloquei ele, por exemplo, em uma pista qualquer, uma reta longa para me ver até quanto que ele vai. Eu coloquei ele em uma corrida de velocidade porque a gente determina a velocidade final dele e a gente faz as outras escalas com o máximo de aceleração possível para ele chegar até 340, 350 o mais rápido possível. Porque se você colocar aqui, por exemplo, 400, 370, pode ser que ele demore ou nem chegue a essa velocidade máxima, tá? Por isso que é bom você testar o carro para você aproveitar o máximo dele sem ele perder desempenho e sem perder aceleração. Aqui na parte de alinhamento eu observei a temperatura dos pneus, tá? Para determinar essa cambagem negativa aqui. E esse caster aqui é o caster que a gente usa padrão aí, Fusion Horizon 2, 3 e no 4, tá? De 6 até 7. Barras estabilizadoras, como esse carro é um carro antigo, eu senti que ele tem uma certa, uma flexibilidade muito grande, tá? Então, eu não deixei a dianteira muito flexível porque se a barra estiver muito flexível, o carro pode ser que ele responde nas curvas um pouco mais lento. Fica aquele carro mole, sabe? Você joga o carro para um lado, quando você joga para o outro, ele demora para ele ir para o outro lado. Então, eu não deixo uma barra estabilizadora muito flexível na dianteira. Eu deixei a traseira desse modo aqui, não deixei ela muito rígida, tá? Ficou legal desse jeito aqui. Você pode experimentar uma barra um pouco mais rígida também, tá? Se você está fazendo algum carro e ele está saindo de traseira, eu sempre falo isso, está saindo de traseira, só inverter isso aqui, ó. Coloca 50 na frente, 15 atrás, você ameniza isso aí, ou coloca 25 na frente e 1 ou 15 atrás. Ou então, você pode deixar aqui 25 atrás e 15 ou 10 na frente aqui, você pode reduzir um pouco essa saída de traseira do carro. Caso o carro não está saindo de traseira, você pode fazer como o código de calçais. Coloca 60 aqui e 1 aqui na frente. No caso desse carro, é um carro antigo, eu sinto que a barra estabilizadora dele é muito flexível, eu deixei um pouco mais rígido aqui, tá? Você testa o carro, anda com ele e faz o ajuste que você acha melhor. Molas eu estou deixando aqui bem flexível, tá? A altura do carro, deixei aqui a altura normal dele, porque eu já acho que está bem no limite aqui. Eu acho que um carro menos de 8 centímetros de altura, pode ser que ele pegue o assoalho no chão e pode prejudicar o desempenho do carro. Amortecimento eu deixei nessas configurações aqui, ó. É quase o padrão que a gente usa aí das dicas de tonagem. Aqui na parte da aerodinâmica, eu poderia fazer aquele padrão de colocar a dianteira aqui no máximo de aderência de pressão aerodinâmica. E aqui na traseira eu poderia colocar o mínimo, mas eu deixei 190, uma configuração mais conservadora. Mas você pode zerar aqui a força aerodinâmica na traseira e testar o carro aí para você ver se você perde a aderência. Se caso você não perde, pode deixar zerado. Eu deixei aqui porque eu quero ter uma margem de aderência a mais. Nessa configuração aqui, eu gostei muito do desempenho desse carro. Aqui na parte do freio, como a gente não colocou o freio de corrida, não tem como a gente fazer ajustes aqui, tá? Aqui no diferencial, aquele mesmo esquema que a gente utiliza, tá? Eu deixei zero aqui na desaceleração porque eu desacelero rápido esse carro e eu percebo que ele não sai fumaça da roda, tá? Ele não desacelera tão rápido ao ponto de perder a aderência. Então eu deixei zerado aqui, deixei o nosso padrão de sempre aqui, 75 de equilíbrio. Ou seja, eu estou mandando a força do motor mais para a roda traseira, para tirar aquele efeito de tração nas quatro rodas. Isso aqui é muito bom, tá? Lembrando que tem dicas mais detalhadas a respeito dessa parte de configuração de tonagem, é só conferir aí no canal. Estamos aqui na pista de testes onde eu determino por que eu coloquei essa cambagem aqui, tá? Eu vou te mostrar rapidão aqui. Olha só, eu dei algumas voltas aqui, tá? Só para esquentar o pneu, dá uma olhada aqui do lado direito. Você vai observar aqui a temperatura dos três lados de cada roda, dianteira e traseira, está praticamente a mesma temperatura. Um grau, meio grau, assim, de diferença, tá? Ou seja, toda a superfície do pneu está no solo, cara, tá? O carro está grudado quando ele está assim. Ainda mais um carro para a gente correr na neve, né? A gente precisa de toda a superfície aderente ao solo, tá? Como você está vendo ali, está bem equilibrado. Então, eu achei a cambagem mexendo nisso aí. Por exemplo, se a parte externa da roda, ela está 5 graus a mais do que a parte interna, é só eu aumentar 5 graus aqui, fica 1 grau, aí ele fica bem certinho. Eu recomendo você olhar só um lado da roda e não precisa se preocupar em um pneu chegar à temperatura ideal, que é na casa dos 80, 90%. Porque as pistas do Fosier Horizon são rápidas, não dá tempo do carro esquentar o pneu, principalmente quando o carro está usando um pneu de corrida, um pneu largo. São pneus, assim, que eles demoram para chegar em uma temperatura ideal. Então, não se preocupe com isso. A única coisa que eu quero que você faça é deixar os três lados com uma diferença mais ou menos de um grau, meio grau possível, tá? Quanto menos diferença, melhor o carro vai ter uma aderência ao solo. Mas não precisa ser perfeccionista. Terminou a configuração de tonagem, aperta o botão Select, salvar a configuração. Eu já salvei ela aqui, eu vou salvar novamente, tá? O pessoal já está baixando a configuração. Lembrando que eu tenho outra opção de configuração de tonagem, mas essa aqui é para você andar no seco, tá? Essa aqui está com pneu de rali, então é bom você aproveitar no inverno ou em pista molhada. Beleza, agora a gente vai testar a nossa Diablo GTR em uma corrida online no inverno, estação de inverno. Nem é difícil achar uma corrida online no inverno na classe S2. Parece que só tem essa estação aqui na classe S2, modo online. Olha só, a pista está molhada aqui, né? Essa condição de pista molhada, já passamos dela, estamos na pista forrada de neve. Aquela condição anterior de pista só molhada no inverno, o Runge RS200 não é bom. É um carro que é muito fácil você perder o controle. Por isso que eu estava procurando um carro com essas características que tem esse carro aqui. Ele não tem o desempenho do Runge, quando você acerta, segura o Runge RS200, é um carro que acelera demais, só que é muito fácil errar com ele. Esse carro aqui, ele não chega a ser um nível absurdo igual ao Runge RS200, mas você tem a segurança de andar na pista coberta de neve e mais segurança ainda de andar em uma pista molhada. Eu já testei esse carro aqui em umas corridas na chuva e ele tem uma aderência muito boa. Corrida de velocidade eu vou trazer também para você. Corrida de velocidade você vai ver que é um carro interessante também, tá? Lembrando aí que quem está chegando, aproveita todas as dicas do canal de configuração de tonagem. Todas estão compartilhadas aí para você aproveitar o modo campanha, tá? Tem um pessoal que não sabe como que faz para ganhar dinheiro rápido. Cara, é fazendo o modo campanha, comprando os carros certos, correndo no modo online, você ganha eventos aí na roleta. Tem todas as dicas aí no meu canal. Dicas de evento sazonal também você ganha muita grana, é só ficar ligado nas dicas aí. Vamos finalizar com essa corrida online aqui. Lembrando, deixa o like se você está vindo até agora. Manda um salve nos comentários no final do vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva para você aproveitar todas as dicas de Forza Horizon, Forza Motorsport aqui no canal, tá? Lembrando que dependendo do nível de relevância desse conteúdo aqui, eu vou querer trazer pelo menos uma tonagem por semana para a gente ir fazendo, para você ir se familiarizando. Tem muitos seguidores aí, inscritos do canal, que são com um nível de tonador muito, muito alto, tá? Isso é muito bom, tanto para você ganhar dinheiro no jogo, por exemplo, se você já é um tonador aqui, você já tem um nome, a galera começa a te seguir de qualquer jeito. Quando sai um Forza Horizon 5, aquela galera que já te conhece, está acostumado a baixar sua configuração em tonagem, elas vão atrás de você. É por isso que logo no começo do jogo, tem jogadores, principalmente os gringos, que eles já tem um nível de tonador muito alto logo no começo do jogo. A galera já confia nesses caras, porque os caras já tem um histórico de vir lá do Forza Horizon 2 com essas dicas de configuração que eu trago para você aqui. Tração nas quatro rodas, pressão de pneu baixa, aquele diferencial, essas coisas os gringos já sabiam há muito tempo. E a comunidade BR do Forza Horizon, ela não é muito focada nessa questão de configuração de tonagem, essas coisas. É por isso que não é tão popular assim. Mas para você que é do modo competitivo, correr no modo online, fica ligado nas dicas do canal aí, que tem tudo para você ganhar dinheiro, lista de carros, os top carros de cada classe. Depois eu vou pesquisar se a gente tem muitas opções de carros para correr fora de estrada. Se tiver mais de 10, 20 eu trago aqui para o canal, tá? Beleza, espero que tenha gostado, deixa o like, manda um salve nos comentários e até a próxima dica de configuração de tonagem.